Meninos e meninas, bem-vindo a mais um vídeo da Arinha em Camargo. A minha mãe é a produção que tá filmando a gente aqui, a gente resolve. Olha, a gente vai mostrar essas cestinhas que a gente ganhou, vem tudo a mesma coisa. As embalagens podem até ser diferentes, né? A gente tá fazendo esse vídeo com as cestinhas que a gente ganhou do meu avô. É tudo igual, mas a gente vai abrir pra vocês olharem. Então, bora lá? Então, a gente vai abrir pra mostrar pra vocês, bora lá? Epa! Gente, eu vou falar uma coisa bem verdade aqui pra vocês. A gente ficou uma meia hora tentando abrir essas cestas, gente. Foi sério. Aí a Yasmin teve que cortar ali e depois de meia hora eu consegui. Então, vamos? Vamos abrir aqui mesmo. Olha que bem, tá muito sábio aqui dentro. Sabe eu? A Mona e só briscava aqui ainda, né? Gente, olha que lindo! Olha que lindo! Olha quanta coisa! Olha que lindo! A gente vai sair aqui pra cheirar. Olha que cheiro! Vem até salgadinho, gente! Bom mesmo o cheiro! Olha! Tem um ovo enorme no meio. Vem até salgadinho! Parece um ovo mãe! Eu vou abrir aqui, vou abrir assim de frente pra vocês. Vamos abrir esse decoraçãozinho aqui, porque tá muito lindo! Olha! Tem um durex aqui! Amei! Ah! O durex tá aqui, ó! Pra prender, ó! Olha! Olha, gente! Ah! Agora eu vou mostrar, né? Ó! É um... Um wafer, gente! Do Yupi! Marca Yupi! Olha que comprido! É de... Baunilha? É baunilha! É baunilha! Tá escrito aqui! Olha o ovo de coração! Muito lindo! Vamos lá! Olha! Gente! Olha que amor! É vocês, ó! Tudu! Tudu! Acho que é desse lado, né? É! É desse, né? Tudu! Tudu! Que amor! Muito lindo! Olha o saco também! Nossa! A do ovo e eu tô falando do saco! Guarda ele! Ah! Você ia abrir ele, né? Vamos abrir agora! Então, olha aqui! Gente! Ele já tava lindo e embalado! E agora que ele tá... Hummmmm! Que ele se embalei! Olha! Muito lindo, né? Será que vem outro coração dentro? Não, gente! Não dá pra abrir! Não dá pra abrir! Tem alguma coisa dentro do balanço? Tem? Não! Acho que não, né? Ah! Então não precisa abrir! Mas o cheirinho tá bom! Ótimo! Tá bonito esse chocolate! Ai! Que aroma gostoso! Já! Então, agora eu vou abrir esse daqui, ó! Também que tá enrolado aqui, ó! Tá todo enrolado, ó! Ó! Ele é bem pequenininho! Parece que ele é grandão, mas é por causa do copo que tá de baixo! 100 gramas! Uhum! Olha que bonitinho o papelzinho! É! Muito lindo, né? É! 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 O que vem agora? Olha que bonitinho! Ele veio assim, ó! Tá errado é mesmo... Então ó aqui, vamos abrir agora! A gente abriu! Gente, tá partido! Ele tá partido mãe E aí não tem nada dentro Adorei o esbalagem E é a mesma embalagem Que a minha mãe comprou pra embalar os nossos Coincidência Gente Olha o tamanho dele Parece um ovo de dinossauro Verdade Hum cheirinho da Olha o cheirinho aqui Que é um ovinho É bom né Agora eu vou abrir isso daqui Então eu vou morder aqui ó Você não vai abrir Vê se consegue então morder Não tem brinquedo Não tem brinquedo Não Uhuuu Conseguiu Hum Não dá pra ver Mas não tem nada aqui Hum Tem chocolate Beleza gente A gente já abriu Eu já abri todos os ovos Então já abrimos todos os ovos Agora vai pro resto que tem na cesta Vamos colocar Duas pipocinhas então De foca doce E um salgadinho Vamos ver É da marca Bampinho Bampinho Salgadinho de milho Pizza Gosto de pizza Gosto de pizza E a produção ali ta ao menos bem e feliz Hummm Então E agora vem acertar Bonitinho Então gente foi isso O meu ovo Agora a gente vai A gente vai ver O da Minha irmãzinha querida Olha Olha É a mesma Tem Uma Duas embalagens Que não são iguais Olha Gente que saco enorme Olha Gente Aqui ó Olha A gente dela é bem bonitinha E é bem diferente da da Lai É bem diferente da da Lai Mas é todo o mesmo ovo Olha Olha Que papinho Que amor Olha É bem pequenininha É uma delicia esse chocolate Não vai morder? Ih Ih Fraquinha Não comeu feijão? Vou de novo Olha Gente Que amor Duas embalagens são diferentes da Lai Mas é o mesmo chocolate Amarelo Tinha um coraçãozinho lindo Olha Tum 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 Nossa que papel lindo! Igual da sua irmã. Mostra o tamanho. Vou tirar aqui o papel chumbo. Gente, olha o tamanho. Isso tá rachado. O dragão tá saindo do olho. Mas vai comer mesmo, morde um pedaço. Olha ela da produção. Deixa eu provar. Muito bom. Bom mesmo, bom mesmo. E agora a gente tem aí a pipoteca do Pampi. Pipoteca não, gente. Pipoca. Pipoquinha. Pipoca doce. Também esse daqui, o oito. E agora a última coisa da cesta. Da marca Pampinho tem esses salgadinhos. O sabor é de gosto pizza. Olha gente, o formato dele. O cheiro é de roda. O cheiro, gente, é uma delícia. Nossa gente, o cheiro é de pizza. Muito bom. Mas é de pizza. Muito obrigada. De nada, Pipça. Esse é o vídeo. Acabou. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho e dá bastante like. E se vocês ativarem o sininho da gente, vocês vão receber todos os vídeos que a gente faz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.